Eu vou falar de Cristo Ele é o melhor amigo Aonde quer que eu vá Com Ele eu vou estar Eu vou falar de Cristo Ele é o melhor amigo Aonde quer que eu vá Com Ele eu vou estar Quando eu sinto medo Eu toco a Jesus Eu sinto medo Ele passa a direção Quando estou cansado Ele é a minha força Quando estou sozinho Ele é a minha luz Eu vou falar de Cristo Ele é o melhor amigo Aonde quer que eu vá Com Ele eu vou estar Eu vou falar de Cristo Ele é o melhor amigo Aonde quer que eu vá Com Ele eu vou estar Eu vou falar de Cristo 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 Obrigado.